Olá, meu nome é Sidney Neides, que sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Então pessoal, seguindo aqui nossas videoaulas de Microsoft Windows 10, do Windows Explorer, o gerenciador de arquivos do Windows. Então vamos agora para a parte de organização, tá? Então depois que nós conhecemos então aqui o funcionamento, né, de como funciona, enfim, o programa. Então é o seguinte, ó, aqui dentro de documentos, geralmente é onde se trabalha, né? Então aqui você vai criar os seus documentos. Então olha só, vamos agora criar pastas, olha como é simples, é muito simples. Então eu entro aqui, como já mostrei antes para você, e no lado direito aqui, ó, aqui nesse lado aqui, então eu dou o botão direito do mouse, novo, pasta, ou no meu caso aqui, new folders. Pessoal, simplesmente isso, ele já apareceu isso aqui. Se por acaso você clicar fora, ele vai confirmar o nome, né? Basta que você clique uma vez, deu o botão direito renomear, ou você clica uma vez, espera mais um pouquinho e clica de novo. Daí ele entra no modo de edição. Então o nome da pasta, então digamos que eu vou colocar aqui, trabalhos, trabalhos, Windows 10. Por exemplo, e eu confirmo, ou com a tecla Enter, ou eu clico fora aqui em qualquer lugar, ó, confirmou, e ele já veio em ordem por nome, porque a minha forma de visualização, que é esse detalhes aqui, ó, ele está por nome, tá? Mas eu posso clicar por data, por exemplo, ó, tá vendo? Eu posso pegar por tipo, por tamanho, ou por nome, que é o que estava, né? Então ele já colocou aqui para baixo, trabalhos, Windows 10. Vejam que é uma pasta, ó, File Folders, né? Se eu der dois cliques consecutivos aqui, ó, um, dois, ele vai entrar nessa pasta, ela está vazia. Ok? Correto? Correto? Ela está vazia, ó. Então aqui em cima eu tenho o meu endereço, como já mostrei para vocês também antes, eu estou nesse TPC, na pasta documentos, trabalhos, Windows 10. Aqui assim, no lado esquerdo, aqui, ó, se eu abrir a setinha aqui, ó, ó, vendo? Ela estava fechada, eu abri a minha estrutura de visualização, ficou a setinha para baixo agora, eu também já mostrei na primeira aula desse programa aqui. Então aqui aparece a pasta, ó. E como eu já mostrei para vocês também, as pastas que tem essa setinha na frente, é porque dentro delas tem mais pastas, vendo, ó? E a pasta que não tem a setinha na frente, essa setinha aqui, ou ela está vazia, como esse meu caso aqui, ou ela só tem arquivos. Tipo essa aqui, ó, gravação de som, ela só tem arquivos, nesse caso só um arquivo. O que é um arquivo? É um nome, ponto, uma extensão, e é onde ele guarda um documento, uma foto, um vídeo, ou um arquivo de som, um slide, enfim, qualquer coisa que armazene dados, né? Ok? Então o trabalho Windows 10, ela é uma pasta vazia, nesse caso aqui, ok? Mas aqui dentro eu posso criar mais pastas, professor? Posso. E você deve, se você quer ficar organizado. Então botão direito, novo, pasta. Então digamos aqui dentro, vou criar uma pastinha chamada fotos, né? Imagina você ir no seu computador, ok? Ó, trabalho Windows 10, agora tem a pasta fotos, tá vendo aqui, ó? É que eu tinha entrado, dei enter, ele entrou na pasta fotos. Mas se eu voltar aqui para o nome, trabalho Windows 10, a pasta fotos vai aparecer aqui. E se eu der dois cliques, ele vai entrar na pasta fotos. Ó, eu estou agora dentro da pasta fotos, e aqui dentro eu posso largar, então, né, o que eu quiser. Ok? Posso criar fotos, copiar fotos do meu celular, baixar fotos da internet, enfim, aqui para dentro, tá? Se eu vir agora, trabalho de Windows 10 de novo aqui, ó, voltei para a pasta anterior. Aqui dentro, ó, não em Windows 10, não em, desculpa, não em fotos. Aqui, agora eu vou criar mais uma pastinha, por exemplo, chamada, sei lá, documentos importantes, né? Documentos pessoais, por exemplo. Então, aqui dentro, se eu precisar, né, ó, aqui está. Aqui eu vou criar uma pastinha chamada, por exemplo, vídeos de celular. Então, os vídeos do meu celular, quando eu quiser liberar espaço, né, para poder continuar usando, para não apagar, eu vou copiar para essa pastinha aqui. Clico fora, vejam que eu estou clicando fora, pessoal. É importantíssimo. Por que, professor? Porque se você clicar com o botão direito aqui, ó, ele vai criar uma pasta dentro, dentro dessa pasta aqui. Não, eu quero criar fora, tá? Porque fora, ainda lá em trabalhos Windows 10, vejam que todas as demais pastas estão ficando dentro do Windows 10, e agora trabalhos Windows 10 tem essa setinha na frente. Por quê? Porque dentro dela nós temos mais pastas, tá? Então, fica bem fácil de entendermos assim. Uma pasta chamada músicas diversas, né, e ainda dentro de músicas diversas, tu pode entrar aqui, ó, dois cliques. E aqui dentro, tu pode criar, digamos, uma pasta chamada músicas sertanejas, músicas gauchescas, músicas pop rock, funk, clássica, o que você quiser. A mesma coisa como em fotos. Aqui em fotos, eu vou criar, digamos, uma pastinha chamada fotos verão 2017, né? Ó, vejam que agora a pasta fotos apareceu certinha na frente, porque dentro dela nós temos mais pastas. Além de verão 2017, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, viagem, serra, serra gaúcha, né? Por exemplo, então tu vai criando, e é muito fácil você criar pastas. Então veja que é barbadinha, botando direito, new folders, ok? Então é muito simples. Aí é o seguinte, se eu não quero mais uma pasta, professor, como é que eu faço? É mais fácil ainda, né? Você pega a pastinha, simplesmente você pressiona a tecla Delete aqui no seu teclado no computador. A tecla Delete, tá? Fica logo acima aqui, ó. No teclado, ela fica acima da tecla Enter, né? Acima do Backspace. E no seu PC, no teclado do seu computador, ao lado, no lado direito da tecla Enter, aí a tecla Delete. Ó, apagou. Agora, se eu tiver algum arquivo, por exemplo, ó, eu vou entrar aqui embaixo, eu vou digitar aqui, Note Pad. O bloco de notas do Windows, tá? E eu vou escrever um texto aqui dentro. Hoje é... Ó, meu acento não tá funcionando aí. Hoje... Minha acentuação não funciona, viu? Hoje é... A... Quarta-feira... Que dia que é hoje, não é? É 31 de maio de 2017. Ok? Ponto. Então, digamos, esse aqui é meu arquivo. Logicamente, eu posso entrar aqui, posso vir e formatar a fonte, eu posso escolher aqui, né? Enfim, nós vamos ter um curso só de Word, onde nós vamos aprender, então, esses detalhezinhos aqui. Beleza? Mas, digamos isso aqui, ó. Eu vou salvar ele. Minu arquivo, salvar. Salvar é aguardar, né? E aonde eu quero gravar, pessoal? Eu quero gravar isso aqui, lá na minha pasta, Aulas Windows 10. Certo? Não, não é aqui, desculpa. É aqui em Documentos, Trabalhos Windows 10. Trabalhos Windows 10. Ó, Documentos Pessoais, digamos, aqui dentro. Então, eu vou entrar aqui. Ou eu dou dois cliques aqui, ou se eu vier por aqui, eu posso clicar uma vez aqui, ó. Documentos. Aqui em cima, na barra de endereço, aparecendo a pasta que você quer. Agora, eu vou dar o nome aqui, ó. Dia da semana. Por exemplo, esse aqui é o nome do meu arquivo, tá? Semana. Nada a ver com documentos pessoais, mas só pra você entender. Salvar. Prontinho, ó. Se eu vier agora aqui e analisar, ó. Documentos Pessoais. Aqui está meu arquivo, ó. Dia da semana.txt, porque ele é um texto. Documento texto. Ele tem 1kbyte. Ou seja, ele armazena mil caracteres. Se você dá dois cliques aqui, ele vai abrir. Mil caracteres, nada a ver, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, blá, blá, blá. No máximo aqui, nem 50, nem 30 caracteres eu tenho aqui. Como é que é mil? É a forma que ele armazena, tá? Isso aqui é uma coisa mais de computador aqui. Mais de... Daí nós temos que aprender a parte de baixo nível, que é aquela linguagem binária. Como é que funciona e tal. Mas está aqui, ó. Então veja que é muito fácil. Ok? Pessoal, na próxima aula aqui, nós vamos agora apagar, recuperar e copiar pra pendrive esses arquivos aqui, certo? Então, pratiquem bastante. Veja que é muito fácil, né? Nós criarmos, então, pastas usando aqui o Windows Explorer. Você entra na pasta, botão direito, nova pasta e a barbadinha, tá? É isso aí. Fique comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.